E aí galera tá feliz posso mostrar pra cá vai respeitar painho quem rapaz painho o titio tá aqui não só um painho hahaha vou mostrar galera o placar em olha sete a um foi bonito foi eu mesmo achei tu não achou não mas foi vai olhar pra cá valeu galera